E a última semana de junho se inicia e nas principais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul, a previsão é de tempo seco, sol e temperaturas, e as temperaturas não ultrapassam os 30 graus. Entre as lagoas hoje a mínima foi de 15 graus e a máxima será 28, olha só gente. Manhã gelada, no decorrer do dia o sol dá aquela esquentada, mas quem está na sombra está com frio e quem está no sol está com calor, não é mesmo? Vamos lá para fora para saber como estava o tempo hoje de manhã aqui em Três Lagoas. Olha aí imagens do nosso repórter cinematográfico Max Silva, de um dos nossos cartões postais mais belos aqui de Três Lagoas, que é a Lagoa Maior, né gente? Como vocês acompanham aí pela TVC Canal 13.1 ou pelas nossas lives, o tempo está seco. E vendo assim das imagens a gente já pode perceber, né? Tempo seco aqui em Três Lagoas, manhã continua gelada e no decorrer do dia aí, né? O sol prevalece. Olha, não tem previsão de chuva, né? Nas próximas semanas. Então o alerta é para você se cuidar nesse tempo seco, né gente? Olha, de acordo com a meteorologia, a umidade relativa do ar pode chegar aos 30%. Então fica um alerta para você consumir bastante água, principalmente os nossos idosos e as crianças. Vamos conferir então como que fica a temperatura para amanhã. Começando aqui em Três Lagoas, olha, mínima de 15 graus e máxima aparecida. Opa, essa é a aparecida do tabuado. Aí, começando Três Lagoas, mínima 14 graus, máxima 28. Brasilândia, mínima de 13, máxima de 28 também. Água Clara, mínima por lá é de 14 graus e a máxima de 29 graus. Vamos saber a aparecida do tabuado. Mínima de 15, máxima de 28. Paranaíba, a mínima é 13, máxima 29. Inocência, mínima 15, máxima 29 graus. Eita, semana começando. Então essa é a previsão do tempo para a nossa semana aqui na Costa Leste, né, gente? Israel Espíndola é com você.